Camboja é um país com muitas maravilhas. Esse reino único acolhe o antigo e o moderno, monges e executivos. As pessoas aqui são muito alegres e hospitaleiras com os turistas, mesmo depois de anos de guerra. Angkor Wat é uma das principais atrações do país e o maior complexo de templos do mundo. Suas intrigantes construções lembram as rotas budistas e hinduístas, desenhando um quadro vivo do passado. O Camboja é ainda um país em desenvolvimento e os habitantes têm esperança de um futuro melhor, cheio de amor e prosperidade. Tim Maddox trabalhou no Camboja nos anos 90. Ao terminar seu período de trabalho, ele sentiu em seu coração que devia ficar para construir um centro de treinamento de missionários. Eu senti Deus falando ao meu coração, traçando o seu plano para a minha vida. Era muito claro para mim que isso tinha que acontecer. Na verdade, não me lembro de pensar como seria se o Andy não viesse comigo. Simplesmente disse a ela o que Deus me falou. Tim e o Andy tinham dois filhos pequenos, Shannon, de 4 anos, e Kayla, de 7. O plano era deixar tudo para trás e se mudar para o campo missionário. Tim estava decidida a dedicar sua vida para ajudar as pessoas do Camboja a prosperar. Mas o que aconteceria se suas economias acabassem? Será que Deus realmente os chamava para servir sob condições tão difíceis? Eu estava em choque, estava confusa. Me senti revoltada. E eu não queria aceitar que essa era a vontade de Deus. Me pareceu muito estranho. Como pais, Tim e o Andy estavam preocupados com o futuro de seus filhos. O chamado de Deus foi um chamado de missão, para viver como as pessoas locais vivem. Quando nos mudamos para a área rural, as pessoas moravam em casas pequenas feitas de folhas de palmeira e bambu. Era nesse tipo de casa que vivíamos no começo. Mudar de uma casa de concreto na cidade para uma pequena casa na aldeia foi muito difícil. O Andy tinha muitas dúvidas. Ao contrário de Tim, ela não conseguia entender o chamado de Deus. Não viu o motivo para começar esse ministério. Mas algo inesperado aconteceu que a fez mudar de ideia. Recebemos uma carta com um pouco de dinheiro, de alguém que não conhecíamos. E isso antes mesmo de necessitarmos o dinheiro. Nesse dia, eu percebi que Deus podia nos ajudar até antes de precisarmos. Com a garantia do cuidado de Deus, Tim e o Andy usaram suas economias para comprar 42 acres de terra no Camboja. Em 1996, eles começaram a estabelecer um centro de treinamento, uma igreja, um colégio e um orfanato. Tem sido maravilhoso ver como Deus tem trabalhado nos últimos 16 anos. É tão lindo ver as crianças crescendo, conhecendo a Deus e tendo esperança no futuro. O campus agora tem um centro de treinamento para missionários que são enviados pelo Camboja e por toda a Ásia. Também contam com um centro de comunicação, um orfanato com aproximadamente 200 crianças e uma escola que vai do jardim de infância até o colegial com mais de 350 alunos. Além das atividades normais do colégio, os alunos aprendem inglês, música, comunicação e, o mais importante, a servir à comunidade. O colégio pode pagar alguns empregados, mas depende do trabalho de voluntários para se manter. Só 10% dos alunos aqui têm condições de pagar os 90 dólares anuais. O orfanato oferece educação gratuita e muitos da aldeia estudam de graça, pois de outra forma não poderiam estudar. As pessoas nessa comunidade são muito mais agradecidas por esta oportunidade. Ao chegar o sábado, as crianças e os habitantes locais fazem uma pausa para refletir sobre o amor de Deus. Eles se juntam para cantar músicas e aquilo que veem e aprendem aqui traz paz aos seus corações. Por causa disso, muitos já se tornaram cristãos. Como Tim e Wendy, você também pode dedicar seu tempo, energia e amor para ajudar os outros, assim como Jesus fez.